E aí nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de oferta relâmpago relativo ao dia 31 de agosto. Enquanto eu falo, já vai acessando aqui os links que estão na descrição para ver quais são os materiais que estão dentro dessa promoção. Pois como vocês sabem, os melhores descontos são nas ofertas relâmpago e se você demora para comprar, outras pessoas enchem os carrinhos, o produto volta ao preço anterior. Então você tem que ser muito rápido com relação a alguns materiais que são mais visados. Vamos começar aqui por os mitos de Cthulhu, publicação da editora Pipoca e Nanquim, material do Esteban Maroto, com o preço de R$ 27,90. Um pedaço de madeira e aço, também da editora Pipoca e Nanquim, esse grande clássico do chapote, material finíssimo, que está com o preço de R$ 39,90. Annie Frank, a biografia ilustrada, preço de R$ 15,90. Eu já resenhei uma publicação de Annie Frank aqui no canal, eu não sei se é exatamente essa. É um material bem bacana, relacionado ali a uma garota de 13, 14 anos que viveu os horrores do nazismo. Aliás, todas as publicações que eu mencionei anteriormente, os mitos de Cthulhu, o pedaço de areia, de madeira e aço, também foram resenhados aqui no canal. A caixa Harry Potter edição prêmio está por R$ 128,90. Maus do Artist Pilber, a história de um sobrevivente. Isso aqui é genial, é espetacular, um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Está na lista de mais rendidos da Amazon desde o ano de 2014. Foi uma das publicações que mais rendeu. É um material simplesmente indispensável. Fire Punch, volume 1, publicação da editora JBC. JBC e o volume 2 estão em promoção por R$ 14,90. E eu vou comprar, óbvio, né? Aproveitar aí que eu quero conhecer esses materiais e nada melhor que uma promoção. Rosa de Versalhes, volume 5, publicação da editora JBC, com preço de R$ 25,90. Contos Clássicos de Terror, aí estou falando de literatura, por R$ 37,90, assim como R$ 1.984, saindo por R$ 34,90. Persepolis, esse material também estupendo da Marjane Satrap. É um material que também está na lista dos 10 mais vendidos desde 2014 pela Amazon. É uma publicação fenomenal. Conheçam esse material, assim como Maus. Está por R$ 34,90. Erased está saindo o volume 8 por R$ 15,10. Tanya de Evil, Crônicas de Guerra, o volume 2, está por R$ 15,30. Material da editora Panini Comics. Foi um magazine aí que eu achei que seria melhor. Não me agradou, tanto que eu acabei não continuando a minha coleção relacionada a essa série. One Punch Man, volume 18, com preço de R$ 17,40. E para finalizar, mais uma obra-prima dos quadrinhos do Inferno, do Alan Burkow, Ed Campbell. Saindo por R$ 46,90. Material da editora Veneta. E galera, essa obra é um espetáculo. Leio essas publicações, principalmente Maus, do Inferno, Persépolis, um pedaço de madeira e aço, que realmente são publicações, mas muito acima da média, são diferenciadas. Links todos na descrição. Então é isso daí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um abraço para todos e fui!